Música Futuros médicos, estudantes universitários, eles batem, agridem verbalmente, humilham e obrigam colegas a tirar a roupa e chamam isso de trote. Depois de passar pelo rito ultrajante, um calouro da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, resolveu desistir do curso e voltar para a contagem na região metropolitana onde mora com a família. As informações são da TV Cultura. O estudante de 22 anos, que tem a identidade preservada, diz que foi obrigado a ficar de joelhos e carregar uma caixa de cerveja sobre a cabeça. Ele diz ainda ter sido agredido com chutes e tapas. E mais, um veterano chegou a urinar nele durante o trote. O jovem passou mal e chegou a desmaiar, depois de ser obrigado a ingerir bebidas alcoólicas. A Polícia Civil vai investigar o caso. No boletim de ocorrência, o estudante registrou que sofreu ameaças de morte no dia seguinte da festa, caso levasse o caso adiante. A Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP, apura o caso e tenta identificar os agressores. Em reunião com outros calouros que participaram do evento, os alunos confirmaram a versão do jovem. Depois de prestar queixa à polícia, o estudante abandonou a faculdade e retornou à Casa dos Pais em Minas Gerais. E falta de informação e preconceito são algumas das dificuldades enfrentadas por quem tem epilepsia. A Organização Mundial de Saúde estima que 50 milhões de pessoas no mundo sejam portadoras da doença. No Brasil, pacientes e familiares lutam por mais estrutura para o tratamento. A estudante de gastronomia Ana Amélia tem crises constantes de epilepsia. Fico bem para baixo, sensação de cansaço, a vontade de ficar no quarto, na cama o dia inteiro. No Brasil, estima-se que cerca de 4 milhões de pessoas sofram com a epilepsia. A doença, que se caracteriza por uma alteração anormal da atividade no cérebro, tem como sintomas a perda da consciência, tremores nos braços e nas pernas, mordedura da língua, convulsões e queda. A neurofisiologista Andréia Julião diz que a doença pode ser curada em 70% dos casos. A maior parte das vezes, o primeiro tratamento já funciona. O Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte, é referência no tratamento das epilepsias. Conta com equipamentos de última geração para o diagnóstico detalhado e o monitoramento da atividade cerebral. A partir daí, o paciente tem o tratamento adequado. Não é qualquer remédio que serve para qualquer tipo de epilepsia. Tem uma certa especificidade na medicação. Aí, às vezes, basta a gente corrigir o tratamento e o paciente já melhora. A epilepsia pode ser hereditária ou adquirida em virtude de uma lesão no cérebro. Pode ocorrer em crianças na fase adulta e na terceira idade. Além da falta de informação, o preconceito, principalmente no ambiente de trabalho, é um dos fatores que mais prejudicam a pessoa que tem a doença. Por causa das crises, Ana recentemente perdeu o emprego num restaurante. As pessoas aceitam de início numa boa, falam que não, que a gente sabe lidar com isso, a gente entende e tal, não vamos deixar de contratar ninguém por causa disso. Mas passa um tempo, a primeira oportunidade que tem, eu sinto que eu sou mandada embora. Segundo a pesquisadora da UFMG e presidente da Federação Brasileira de Epilepsia, é preciso que a Câmara dos Deputados aprove um projeto que tramita desde 2011. Uma doença que tem 2% da população cometida, ela tem que ter o cuidado do poder público porque caracteriza problemas de saúde pública. Bom, e Belo Horizonte foi eleita a capital brasileira da hora do planeta. A escolha foi feita pela ONG WWF e premiou ações que contribuem para a sustentabilidade. Debaixo de toda essa terra, na região oeste da capital, está depositado o lixo que durante anos abasteceu o antigo aterro sanitário da região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui existe um sistema de captação de biogases, aqueles produzidos pela decomposição dos resíduos. Esses gases passam por um resfriamento, são encaminhados para uma usina que fica na área do antigo aterro e se transformam em energia elétrica. É uma usina que gera um benefício duplo, geração de energia limpa e redução dos gases de efeito estufa. Belo Horizonte é considerada a capital solar do Brasil. A cidade tem mais de 900 mil metros quadrados de painéis que captam a energia do sol, um número oito vezes maior que a média nacional. Nesse prédio de 11 andares no bairro Buritis, sustentabilidade e economia caminham juntas. O sistema é composto por dois equipamentos básicos, são as placas coletoras e o boiler. Essas placas absorvem a energia solar, ela é destinada ao boiler, onde ela é armazenada. Posteriormente, essa água armazenada, essa água quente, vamos dizer assim, ela é destinada ao consumo interno dos apartamentos. E até no Mineirão, a energia solar já está presente. São seis mil painéis numa área de 10 mil metros quadrados na cobertura do estádio. Uma usina capaz de abastecer 1.200 residências de médio porte. A usina solar fotovoltaica que foi instalada na cobertura do estádio é mais uma das estratégias sustentáveis do Mineirão, que desde o projeto, da reforma, durante a obra e na operação, tem todo um pensamento de ser mais sustentável, gerar menos impacto ambiental e poluição. É um empreendimento pioneiro, vai ser o único estádio da Copa com uma usina solar. Então, a gente está muito feliz de Minas Gerais ter saído na frente. O Zoológico de Belo Horizonte recebe mais de um milhão de visitantes por ano. E mesmo para quem está acostumado com a natureza, alguns espaços são surpreendentes. O Zoológico de Belo Horizonte foi fundado em 1959 e, desde então, se tornou a casa de muitos animais, alguns, inclusive, ameaçados de extinção. Atualmente, moram aqui 3.700 bichos de 275 espécies, entre peixes, répteis, mamíferos e aves. No aquário, parece que estamos nadando no Rio São Francisco. O espaço, de 3.000 metros quadrados, reúne mais de 1.200 peixes e retrata a vida na bacia do Velho Chico. Um balé encantador. Eu não sabia a beleza que o Rio São Francisco tinha de peixes, assim, as margens, como que era bonito. Outro espaço muito visitado é a Casa dos Répteis. Afinal, não é sempre que se pode ver uma cobra, assim, de pertinho. Eu acho os bichos mais interessantes, mais bonitos, assim, que mais chamam a atenção, os répteis e os leões. Cíntia é quem cuida do bem-estar dos animais. Ela explica que medidas aparentemente simples podem ser fundamentais na adaptação. A gente simula algumas situações, simula alguma coisa que acontece na natureza. A gente insere estímulos. Valéria é bióloga na Fundação Zoobotânica de BH. Ela conta que todos os animais têm dieta balanceada, recebem cuidados especiais e passam por avaliações periódicas. O que for com relação à dieta, com relação ao próprio recinto também, as condições do ambiente, o comportamento, tudo o que tiver, a gente, então, repassa para as outras sessões específicas, né? A nossa pintada é mais bonita mesmo. Eu gravei o leão lá, sentindo dor, coitado. Ele estava rogindo como um doido. Deixa eu ver. O jardim japonês, as cobras, um maior que a outra, pitona enorme. Um monte de coisa. O jardim japonês, 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 o jardim j